Doutor Saldiva, já se previa essa velocidade na propagação da dengue e, em especial, nas Américas? Sim. Sabe aquele filme de disaster movie que o cientista avisa antes e tal, e depois vê o meteoro e chega mesmo, a onda grande chega? A mesma coisa está acontecendo para as mudanças de clima e para as doenças transmitidas por vetores. Todas as arboviroses, dengue, zika, chikungunya, a pobre febre amarela está voltando com força total. Por quê? A gente viu um monte de gente bem intencionada colocando, secando o quintal de casa, o vaso e tal. E o monte de lixo que está na rua, sólido. Quando você tem um regime de chuvas muito grande, você cria poças que estão fora da esfera do cidadão. O fumacê, o mosquito não é bobo, ele desenvolve resistência ao antibiótico, aos inseticidas. E o DDT, que prometia acabar com as doenças infecciosas, tanto que o Prêmio Nobel ganhou de 46 em medicina, foi o inventor do DDT, que teve que ser banido depois pelas suas consequências adversas e pela resistência que os mosquitos desenvolveram. Não acabou com a malária, não acabou com um monte de doença transmitida por vetor. E as mudanças climáticas, a gente tem outro ingrediente. Quando você põe uma poça formada por uma chuva torrencial, seguida de calor intenso, você acelera a eclosão do mosquito. Então, você dá para ele as condições necessárias, como se a gente tivesse um monte de criadores distribuídos, criadores distribuídos pela cidade. A dengue aumenta há 15 anos no Brasil. E a solução da vacina... Isso eu queria entrar com você. Qual a sua expectativa com relação às vacinas, à distribuição? Essas doses vão chegar para o mundo inteiro? E o quão bom foi o Brasil ter desenvolvido a vacina para a dengue? A vacina mais eficiente de dengue, porque são quatro, que pegam os quatro subtipos e dão uma cobertura vacinal completa, foi desenvolvida no Butantan, e por tecnologia nacional. Porque eu lamento dizer, se os países pobres não tiverem condições de produzir vacinas contra os micro-organismos que nele existem, não vai haver generosidade do mercado da Big Pharma, porque a vacina ainda hoje é uma commodity e não um bem comum. Então, ele é regido por regras de mercado. Então, é possível que tenha mais dinheiro investido no desenvolvimento para calvície, drogas para calvície ou para impotência, do que para cuidar das doenças infecciosas dos países desenvolvidos. Ou seja, se nós não fizermos, não vai ser outro país que vai fazer. E no caso do Brasil, essa patente brasileira vai ser comercializada por uma multinacional que tem, digamos, uma área de atuação nos países e, portanto, haverá mercado. Não foi por bom mocismo.